O rosto do pergaminho. Portão do santuário. Vamos. O primata parece ter medo do portão. Tem medo do que está por trás, talvez. Mas por que deveria ter medo? Como todos os primitivos, ele tem medo do desconhecido. Tem medo do que não pode compreender. O que não há é? O Pobreiro sentiu para que por que é do mal. O que é de igreja, não pode ver o mal? Devemos movê-la sem ferramentas e cordas. O Brinato vai nos ajudar. Precisa ajudar. O Brinato vai nos ajudar.